Fui em participar do congresso e assisti uma palestra com o Dr. Jefferson na área de apneia. Eu tenho uma questão de ressecamento de sede durante a noite e sono que vai diminuindo, a gente vai perdendo, diminuindo o tempo do sono noturno. E o Dr. Jefferson trouxe nessa palestra uma questão super, hiper importante e que trouxe resposta para o que eu precisava. Foi incrível essa palestra. Eu já comecei a tomar novas atitudes para um sono melhor, mais adequado, pelas orientações que nós tivemos aqui na palestra. Bom, valeu a pena assistir a palestra desta empresa. Foi excelente. Eu só tenho gratidão pela palestra. Obrigada.